Eu achei que ia estar um pouquinho mais light, um pouquinho mais fresh, um pouquinho menos, mas não. Talvez as mesmas emoções, as mesmas ansiedades, a possibilidade de dar ao atleta a condição de ele fazer o seu melhor, estrategicamente estar preparado para o jogo, ela continua com a mesma pressão. Te confesso. Junto com o Brasil e a Argentina, é a equipe que mais tem pontuado em eliminatórias. Então, é um grande trabalho do Alfaro. Enfrentamos duas vezes uma vitória de 2x0 em casa com dificuldade pelas eliminatórias e um empate na Copa América em 1x1, que foi um grande jogo, jogo muito disputado, leal. É uma equipe que marca forte, mas é uma equipe leal. E a gente tem que ser preparado para, tem mais um treinamento hoje, para enfrentá-los conhecendo bem os seus defeitos e as suas qualidades.